Hoje é um dia estranho e complicado em Minecraft Pandora Algumas coisas estão acontecendo que estão fora do controle O primeiro exemplo é o Foca Ele tá sumido há muito tempo e ninguém tem nenhuma pista dele Outra coisa é que alguém que eu não sei quem é Destruiu a delegacia, mas por quê? Qual o objetivo? A delegacia era do Foca e o Foca nem aqui tá, ele tá sumido O pessoal da cidade anda agindo bem estranho E honestamente, a primeira prova disso é a solidão que tá nesse lugar Eu não vejo ninguém por aqui Lojas novas não aparecem, pessoas novas pararam de aparecer E parece que nada muda, tudo é mais do mesmo Essa loja tá quebrada há dias e ninguém nunca arrumou Esse evento já aconteceu e a placa ainda tá aqui Essa loja aqui, cara, pelo amor de Deus, nem existe de verdade É só uma fachada falsa Por que essa placa de futuro tá chegando? Um novo prefeito? Tu já é prefeito há um mês, mais dois meses, cara Olha, tá tendo vandalismo na cidade E eu honestamente acho que tem algo errado com Pandora Eu tenho um plano pra hoje Conversar com a caixa de Pandora Explicar algumas coisas e resolver outras Mas pra isso, antes, eu preciso resolver alguns outros problemas na cidade Vamos ser honestos que durante todo o meu tempo de policial aqui em Pandora Eu não tô ligando muito pra ser policial Eu fui mais porque eu queria ver o que acontecia e tinha o possível salário Mas se ninguém vai agir em prol da cidade, eu vou E eu tenho alguns planos pra hoje E o primeiro deles é você que tá me anel Pela Mar delas, cara Se inscreve e deixa o gostei se tá curtindo Minecraft Pandora Uma série muito hype e que fazia bastante tempo que o Mano Lajota não lançava uma série com mais de 50 episódios Pandora já tá com mais de 50 E eu ainda não terminei o Modo de Vampiro E tem algumas coisinhas ainda pra rolar nela O que me deixa muito animado porque fazia tempo que eu não conseguia fazer séries longas E pelo que eu tô vendo, vocês estão curtindo isso também, não sou só eu E como eu tava prometendo pra vocês Nenhuma série mais ia ficar sem final aqui no canal E eu acho que a gente já tá umas 4 séries todas sendo final, né? Tá da hora isso, né? Tô orgulhoso, tô orgulhoso Mas enfim, calma que isso que não é o final da série não, pelo amor de Deus Eu só falei porque eu queria comentar com vocês O que pode ser um final mesmo é o do meu outro vampiro Que por algum motivo um dos Minions tá aqui e o outro não E ele tava aqui até agora Ah, prontinho, foi só chamar ele Mas você tinha ido, cara Bom, por sinal, o Minion novo, ele já deve ter algum nome Eu vou lá pegar no comentário do vídeo e vou colocar aqui Olhando as sugestões, eu achei um bem legal que é Draven Eu não sei se é Draven, Draven ou Draven Eu acho que é Draven que fala Achei tendência Mas bom, hoje eles vão ficar por aqui Porque como eu vou fazer bastante coisa pela cidade Vai ter muito sol E eles não lidam bem com sol Nem eu lido bem com sol E pra começar com esse plano, eu vou precisar de blocos E eu já tenho blocos O problema é que eu quero poder acessar os meus itens de longe Com um controlinho E pra isso, eu vou utilizar a loja do Fanto Ô, Fanto, bom? Opa, bom, bom dia, Lajota Como é que você anda? Eu, eu ando bem E você, você anda bem? Eu ando com as pernas Mas bem ou não? Ando bem, ando bem O que é que eu devo só visita na minha loja do mente? Eu queria comprar o controlinho sem fio infinito Emergir infinito E os negócios infinitos Ah, você veio falar com a pessoa certa, Lajota? Ah, ah Você veio falar com a pessoa certa? Ah, mas tem um audio aqui Aqui é sala de conversas Não tem nem cadeira, nem mesa, cara Não, eu quero conversar lá embaixo Que tá uma porcaria Calma lá, eu providenciou a cadeira aqui pra nós Vem cá, vem cá Pronto, eu tô numa cadeira já, pode vir Não, eu já fiz a cadeira aqui pra nós Ah, eu tinha arrumado uma cadeira aqui Eita, peraí que eu vou ter que arrumar meu emoji de sentar, peraí Ah, que devo só visita Foi o que eu achei, foi o que eu achei Então, eu quero comprar o controlinho sem fio E a energia infinita que você tá vendendo Ah, você veio falar com a pessoa certa? Porque eu não sei se você sabe, Ligir Agora a gente tem uma rede de energia nuclear Que coisa boa Uh, tá ali Energia limpa Ó, a gente tá até tomando cuidado com urânios altamente radioativo Pra gente não ter problema A gente tá jogando tudo no mar, né? Que o mar vai lavar e vai ficar limpo Urânio lá, radioativo Cara, eu tenho quase certeza absoluta Que isso é muito, 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 muito errado Deve ser crime Madavela, Jota Importante que nós temos energia, ó Faço o seguinte, ó Te vendo o controle Mais o upgrade Mais a energia Cento e cinquenta Cento e cinquenta e nove Tá, tá bom Aceito, aceito Você tem um negócio de trocar dinheiro aí? Não, não tem Tem que ir lá no banco trocar dinheiro Tá bom Bom, estamos aqui no banco E eu separei cento e cinquenta Vou jogar tudo aqui E vou converter tudo em moeda de um real E o motivo é óbvio Ô, papo Duas Três Tá malhando? Quatro Cinco Boa Tô malhando pra impressionar o prefeito Qual que é o nome desse exercício aí? Esse aqui, esse aqui, ó É abdominal reverso, ó Uma E Duas Três Sete Três Sete Eu trouxe aqui o teu dinheiro, viu? Eu vou pagar cento e cinquenta porque eu tô humilde, tá bom? Você não trouxe essa moeda de um centavo não, né? LG, pelo amor de Deus, LG É de um real, não é de um centavo Meu Deus do céu Se tu não quiser eu posso pegar de volta Se tu quiser eu pego de volta Se tu quiser eu pego de volta Tu quer que eu pegue de volta? Não, não, não Vai pagando aí Vai pagando aí A parte boa é que, querendo ou não Eu posso pagar errado tranquilamente Que eu sei que você não sabe contar Não, que eu tô botando tudo no computador aqui Tá aparecendo um número Ah, só assim, né? Ó, e como que funciona aqui então? Pra pegar o meu controle e minhas coisas? Aí, ó, tá Perfeito, ó Vou fazer o seguinte Vou ligar ele aqui, ó Na rede do Apulindo E agora? Mas por que você não me passa a senha da rede A rede Wi-Fi? Porque você não passa a senha? Você não puxa a gato, ué Tá maluco? Mas eu já sei a senha Qual que é a senha? Batata Bem, enfim Você tem a senha Você tem o controle E você tem o track infinito aí Muito obrigado Mais um cliente Como carrega o controle, Zé? Você tem que botar naquela estação lá de carregamento Essa eu não sei qual que é não É só você digitar aí carregador É facinho de fazer Tá bom Tchau Tchau De qualquer forma Agora que temos o controlinho Basta eu clicar Que temos acesso a todos os meus itens Então, primeiro Vamos vir aqui no meu restaurante Porque aqui tem uma coisa muito importante Que eu vou utilizar hoje No caso é comida Tá acabando o meu short dog E eu não tenho o que comer Mas agora temos mais coisas aqui Agora vamos começar nosso trabalho Porque logo logo eu tenho que ir lá falar com a caixa de Pandora Eu queria começar o trabalho bem aqui na casa do Foca Como vocês sabem Tem um baú largado Tem um sistema de baú largado E tem a casa dele toda destroçada e largada Eu vou confiscar tudo que ele tem E pra ser parça eu vou colocar aqui nesse sistema dele Mas já tá na hora desse terreno aqui sumir de Pandora Vamos ser honestos que Uma casa assim não é uma coisa muito boa aqui pra cidade Eu acho que a caixa de Pandora Eu quero que tudo aconteça de uma forma bonita e bela E hoje a gente precisa tentar agradar a caixa É, vamos começar isso logo O problema é como que eu vou destruir essa casa aqui Que tá totalmente incompleta e voando, né Eu tenho que quebrar um bloco e virar morcego Quebrar um bloco e virar morcego Quebrar dois blocos e virar morcego E é o que tem pra hoje Eu acho que os blocos da casa são baratos e não vale a pena Quer saber? Eu vou salvar os itens dele E o resto eu vou mandar de arrasta Eita Pega as coisinhas que ele tem aqui, ó Tudo, ó Manda pra cá Tem uns ratos roubando as comidas que ele tinha O que faz sentido que nessas casas abandonadas Começa a ter uns bichos mesmo, né Pelo amor de Deus, Foca E agora ele vai pegando tudo que tem aqui e levando pra lá O rato roubando as carninhas Vou deixar roubar Mas de qualquer forma Primeiro deixa eu Pegar todas essas tralhas aqui do Foca E transportar pra lá Aí depois a gente continua o resto Uh, que delita É, agora é começar a quebrar isso aqui tudo Eu tô pensando em fazer TNT De verdade Mas eu não sei Oi, LG, bom dia Opa, e aí Tô demolindo a casa do Foca Ué, por quê? Tá demolida já Só tô limpando o terreno na realidade Sabe por quê? Ó, para pra pensar comigo A casa dele tá totalmente demolida Abandonada, correto? Certo, certo E a gente nem vê ele aos dias, certo? Exatamente Mas não vê ele dar direito de a gente quebrar a casa? Então, se ele voltar Ele tem um pretexto pra fazer uma casa menor e decorada e bonita O que vai ser bom pra vila Vai ser bom pra cidade E vai ser bom pra todo mundo Porque querendo ou não A única casa abandonada dele E se a proposta da casa é ser esburacada? Você já pensou nisso? Não, não era Eu perguntei pra ele Ele falou que ele queria demolir pra fazer uma casa menor Só que depois ele sumiu Hum, será que ele começou a quebrar e desistiu? Sumiu? Mano, muito estranho isso Não, eu acho que não sabe por quê Ó, vem pra cá Se você olhar bem ali Também destruíram a antiga delegacia Que agora não é mais delegacia, né? Ah, eu tava pensando em poupar o terreno de lá também Mas eu não sei quem foi Tu tem alguma suspeita? Eu também não Mas... Ô LG, você já percebeu uma ligação? As construções que o Foca fez foram destruídas E o Foca sumiu Bom, pelo menos o Foca não construiu minha casa, né? É, mas mano A gente tem que fazer alguma coisa depois A gente não pode deixar explodir na delegacia Ou, LG, a gente é polícia ainda É... Então, é que a delegacia não é tão útil Agora que a prisão de segurança máxima, né? Mas o grande problema é Não tem nenhuma pista de quem fez aquilo Ah, porcaria Não foi aquele tal de Gagonico, não? Que roubou os bonecos do mente? O Foca não tinha prendido essa pessoa, não? Ah, é verdade Ou não Eu não sei, eu acho que sim Se bem que o Tuguin fugiu da cadeia, LG Pode ter sido ele Pra se vingar Que a gente ficou maltratando ele na cadeia Faz sentido Pior que faz muito sentido Porque a pessoa que maltratou ele foi o Foca, né? Ele fez as coisas do Foca É, destruiu a casa do Foca E destruiu a delegacia Ah, tá lá Crime solucionado Então foi o Tuguin, mas... GG É o policial mais bravo Mas, ó O Tuguin já tá foragido Então meio que Não muda nada incriminar ele com isso Porque ele vai ter que ser preso de novo de qualquer jeito Então acho que não muda nada Entendi Deixa eu te ajudar aqui a demoler a casa Tá, Ligia? O seu método rápido Então, mas é esse método que eu queria mesmo Simbora, então Vamos tacar fogo aqui na casa O problema é os blocos que não pegam fogo Você tem TNT? Bem, eu tenho TNT, ô Lajota Mas eu acho que eu tenho um bagulho mais da hora que TNT Entra, pelo amor de Deus Cadê, cadê? Eu tava testando lá na polícia Então eu comecei a fazer isso aqui Eu ia levar pra nós, ó Pelo amor de Deus, cara Me dá alguma, Zé Pega aí, pega aí Cuidado no errar Se você vai ter que arrumar o terreno Zezé, olha isso aqui, Zé Isso não dá dano, ó Só quebra Zé, quebrou o sistema do fogo, cara Pelo amor de Deus, cara Ah, Zé Se ele morreu não vai fazer diferença Pô Eu fiquei mó tempão arrumando o sistema do cara É, repira, gente Vou botar pra baixo aqui essa casa FANTOM Calma lá, Ligia Os itens dele que estavam no HD Meu Deus Tá contigo? Não Ah, tá aqui Tá aqui, tá aqui Tá tudo comigo Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, cara Coloca ali Meu Deus do céu, cara Calma, Ligia Calma Bota aqui, ó Não, para, 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 para Mancada Não, os itens da pessoa mancada Coloca o resto aí, vai Tá tudo aí, tá tudo aí Não, era 4, cadê? Ah, não tá certo Era 3 Nossa, eu fiquei muito choque Você não tem ideia Vamos aqui de irmãos à obra, vamos Tá quebrando mais do que eu queria Mas quebra tudo, quebra tudo Mas quebra tudo Mas que é forte, né? É Calaia Aos poucos vai ficando uma coisa mais bonita, né? É, enquanto ela some, né? Aí, por exemplo, você tem que arrumar essas montanhas aqui depois Olha, mas é mais fácil arrumar montanhas do que quebrar tudo Então, na real, o ponto tá ajudando aqui, gente Aí, aqui acabou já Aí, deu bom? Cadê o bom aí, Ligia? Ficou os bloquinhos aí, mas rapidão você quebra na mão, tá? Então, agora vai ficar bem mais fácil, na real mesmo Ô, Lajata, já vou indo por hoje, tá? Tá bom, viu? Obrigado pela ajuda, tá? Vai pela ação, Brata Tá, só cuidado com os itens do Foca, tá? Olha, ficou diferente Deixa eu até entrar no meu modo vampiro aqui pra voar E, realmente, o Foca não tem mais uma casa Eu sei que ele cometeu alguns crimes E tá foragido da cidade e tudo mais Só que, manda a real pra vocês Eu tô com saudade do meu amigo Tomara que ele volte Se ele voltar, ele pode ficar em casa Até ele arrumar uma casa nova Ai, eu queria que ele voltasse Até deixei uma mensagem aqui, ó Saudade, amigo, traço L Tudo bem que se eu achar ele Eu vou ter que prender ele E descobrir onde tá os pets que ele robou E perguntar por que ele sumiu Sim, mas isso não me impede Indico da ser amigo dele, correto? Bom, sobre a delegacia Eu não sei exatamente o que fazer Eu acho que ela é um local muito bonito E legal pra gente destruir E eu acho que ela merece um reparo Obras, por assim dizer Porém, do jeito que ela tá aqui Eu não sei se tem com certo, não É, a real é que Eu acho que o melhor é eu destruir ela também Na real, peraí Existe um mundo que o Foca tem o papel Da construção ainda aqui Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Se isso daqui tiver certo A gente consegue refazer a delegacia Ah, não funciona Se funcionasse e conseguia refazer a delegacia Ah, que pena Ia ser muito legal, né? Bom, na real Eu acho que eu tenho uma outra ideia Do que dá pra fazer por enquanto Olha, como eu não tenho a construção da delegacia Pra refazer ela do zero Eu fiz o que eu pude Eu arrumei algumas partes da calçada aqui bonitinha Tampei pra ter paredes novamente E um teto Honestamente, não deu pra refazer por dentro Porque eu não tenho as coisas E eu não sei o que eram Mas eu dei uma arrumadinha básica Pra quando o Foca aparecer Espero que ele apareça Ele possa arrumar tudo E deixar com barra antigamente Mas só pra não ficar uma construção toda largada Não tá bonita Mas não tá mais largada pelo menos E tudo isso que eu tô fazendo De arrumar construções Que estão largadas Ou terem ficadas no servidor É por um simples motivo Como eu falei Eu quero agradar a caixa de Pandora Pois Eu tenho mais notícias pra ela A realidade é que Vocês já sabem De um tempo pra cá A caixa me pediu pra fazer um castelo vampiro E como vocês sabem Logo aqui acima do banco Tem essa mega montanha Que eu passei praticamente dois dias Apenas limpando E arrumando o terreno Pra comportar o nosso mega castelo O problema do castelo É o seguinte Vocês estão vendo Toda a cidade de Pandora aqui O tamanho dele aproximado É de toda a cidade Fora que Se você juntar Todas as construções Que tem aqui Não dá um terço Dos blocos Que o castelo ia utilizar Eu até comecei A gravar alguns vídeos Gravar algumas partes Algumas time lapses Pegando os recursos Mas a realidade É que se eu for Queira fazer esse castelo Eu teria que ficar semanas Sem fazer vídeo Dias sem fazer nada Fora pegar blocos Eu ainda vou fazer esse castelo Eu prometo pra vocês Só honestamente Não vai dar em Pandora E eu conheço vocês Eu sei que vocês preferem Que tenha vídeo todo dia no canal Ao invés de eu ficar uma semana Sem fazer apenas Pra ter um castelo Até porque Pra quem sabe Eu posto vídeo todo dia Nesse canal E mais um canal Que tá aqui na descrição O problema É que eu não sei Como que a caixa vai lidar E é por isso Que eu tentei fazer Essas coisas antes Eu nunca desisti De uma missão Na caixa de Pandora E é por isso Que ela não me puniu Até hoje Até a missão De transformar Todo mundo em vampiro Eu tô até hoje A mais de 50 episódios Trabalhando nela Porque eu ainda Vou transformar o Alex Em vampiro Porém a do castelo Eu realmente vou desistir E eu não sei O que vai acontecer Bom Caixa de Pandora Eu acho Que você já sabe Eu não consegui fazer A missão do castelo Eu tô desistindo dela E eu tô pronto Para as consequências Eu não sei se tem alguma coisa Que eu possa fazer Para redimir Mas Eu declaro Sem mentir Olhando na sua cara Se é que você tem uma cara Que eu desisto Da missão do castelo A caixa falou Você irá sofrer as consequências Como assim? Que consequências? Oi? Alô? Alguém? Oh, oh Alô? A CIDADE NO BRASIL